Fala galera do canal Lucas Oliveira acessibilidade Brasil é tudo bem meus amigos aí do YouTube espero que sim né pessoal primeiro lugar vem desejar meu feliz ano novo que 2021 possa vir com muita paz saúde amor alegria bênçãos e forças para continuar na na caminhada né pessoal esse ano não tem sido fácil não mas vamos que vamos hoje nós vamos aprender como compartilhar o canal do YouTube específico pelo celular principalmente para você que é youtuber assim como eu ou você é pesquisou um canal específico mas não sabe compartilhar com parente amigo namorado namorada para quem você quiser bom eu vim trazer a solução para todos os teus problemas então bora conferir agora estou utilizando o talkback né lembrando mais uma vez para quem é começou a assistir os vídeos do meu canal esse canal é voltado a pessoas com deficiência visual por esse motivo eu estou utilizando o leitor de telas como também sou pessoa com deficiência visual total né mas isso não impede de gravar vídeo aqui para você beleza pessoal então vamos lá eu vou pegar um canal específico aqui beleza YouTube dois toques perfeito vou vai da esquerda para a direita até pesquisar notificações dois botão um pesquisar botão dois toques pesquisar caixa de edição mostrando o teclado português Brasil o teclado português Brasil você pode procurar ou por voz ou digitado não vou procurar por voz porque eu estou utilizando gravador de tela aqui para fazer o vídeo aqui para vocês e o meu teclado não está querendo pegar é nada só é do ó até a letra i e da letra l em diante do u para baixo não quer pegar nada então vou fazer o que eu vou pegar uma das minhas pesquisas que eu fiz aqui beleza vou pegar esse canal aqui canal Audio Liberty que são músicas do YouTube beleza dois toques perfeito como eu sei mais ou menos aonde está então vou procurar aqui exploração Tati para mim ser mais ligero aqui Audio Liberty é Music Audio Liberty Music tá dois toques no canal que eu quero tá ok que que nós vamos fazer agora você que enxerga tá vendo os três pontinhos no direito no canto direito em cima certo só clicar nele nós que não enxergamos nós vamos fazer ou da esquerda para direita ou já vi exploração Tati eu como eu quero andar mais rápido então vou 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 por meio de exploração Tati mais opções botão mais opções botão escutem bem mais opções botão dois toques Exibindo sete itens compartilhar compartilhar é um dos primeiros você que tem Android 8 e ele fala jorna janela pop-up compartilhar compartilhar dois toques compartilhar e vamos vai da esquerda para direita até WhatsApp aplicativo WhatsApp dois toques navegar para cima botão perfeito eu vou achar um grupo aqui na verdade eu vou achar uma conversa só para mim demonstrar conversa segundo conversa a sexta de 24 horas Mateus Guilbarroso peda você Pronto vou pegar esse grupo aqui que eu faço parte dois toques perfeito vamos no canto direito embaixo enviar botão enviar botão como é que a gente vai ter certeza da direita para esquerda ao contrário conversa a sexta de 24 horas e agora da esquerda para a direita enviar botão dois toques aí vai falar https tal 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 já é o link do canal direto então que que a gente faz vai no mesmo lugar enviar botão escutem o barulho típico do WhatsApp pronto já enviou é dessa forma que a gente compartilha um canal do YouTube simples e fácil não é? gostou? então se inscreva no canal deixa aquele like bonito compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho de notificações vamos ver se a gente cresce até o fim do ano com o número de inscritos no canal e assim é que eu gosto vou ficando por aqui e até a próxima oportunidade fui